A paixão aconteceu após uma visita em uma das lojas de artesanato na cidade de Tinga Maranhão. Na curiosidade, nasceu também o desejo de conhecer os produtos e logo depois montar o próprio negócio. E foi aí que Rivelino decidiu ser um empreendedor. Assim como Rivelino, milhares de outros empreendedores estão espalhados por todo o país e principalmente aqui na região do estado do Maranhão. Mas o importante de tudo isso é acreditar no seu próprio potencial, ter coragem e é claro, a determinação. Após pesquisas no mercado, ele conseguiu montar essa loja, as margens da BR-316 em Pio XII, atendendo a população do município e até quem passa pela rodovia. Isso, a gente passou dois anos estudando um ponto. A gente estudou um ponto dentro da cidade, a gente viu que ia atingir só o público de Pio XII e a gente resolveu colocar na BR, que pega tanto o público que passa na BR, como também o público de Pio XII. São peças valiosas, podemos dizer assim, porque são peças um pouco raras, porque são difíceis, digo, porque ficam a fábrica em outro município, são trazidas para cá hoje, para que a população também tenha acesso a isso e dependendo do local elas podem estar adquirindo uma para enfeitar o seu ambiente, ou seja, na cozinha, na área. Isso, nós temos peças mesmo valiosas, como você falou, a gente tem um quadro da Santa Ceia, que é um quadro muito bonito, acho que você já viu ele ali já, muito valioso, e ela é fabricada aqui na divisa do Pará, com o Maranhão, no sul do Maranhão, muito longe mesmo para chegar aqui. Pessoas mesmo que gostam, que têm paixão pela madeira, na hora que chegam aqui na loja se encantam com esses móveis daqui que estão aqui hoje. Os produtos variam de móveis rústicos até brinquedos, tudo feito com madeira especial, como angelim, pequi, ipê e maçaranduba, além de outros. Objetos valiosos, que servem principalmente para enfeitar ambientes, como fazendas e chácaras. Hoje o que mais procuramos hoje é mesas, mesas de angelim, é de peça única, é de 2,5, 3 metros, 4 metros, nós temos mesas até de 7 metros, tamanho único, não tem emenda, peça única. No início foi difícil conseguir trazer esse material? No início foi bem difícil, a gente passou dois anos trabalhando, em termos da legalização, tudo direitinho para poder chegar até aqui, ponto, estratégia, tinha que ser um ponto grande, podia ser pequeno, para atender todo mundo que vem até a loja para ver os móveis todos expostos. E o resultado? Não, está sendo positivo o resultado, graças a Deus, está saindo bem. E agora com a inovação, porque não somente os produtos ficam na loja, mas também acabam sendo levados para outros municípios do estado? Isso, estamos levando, estamos, a gente está começando agora a fazer um novo projeto de estar visitando todas as cidades ao redor de Pio 12, expondo os móveis para atender também, não só a população de Pio 12, mas mostrar também o que tem de bom em Pio 12 também. Música 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 Música